Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom dia! Gente, hoje é manhã de quarta-feira, eu acabei de levar a Estela, a minha macia na escola. Hoje vocês sabem que é um dia curto, né? Ela sai meio de pouco e eu tenho retorno lá na dentista. Vocês lembram, gente, daquela agonia que eu passei na dentista? Tem os vlogs recentes aqui no canal, né? E ela pediu pra eu retornar lá. Que dia que foi? Entre a semana passada e essa semana eu tive vários agendamentos, fui no meu médico de família, fiz vários exames de rotina que precisava fazer. E aproveitar, né gente, esse período porque era pra eu ter feito na época que entrou a quarentena. Aí agora, graças a Deus, tá mais tranquilo. Então, pensei, opa, agora vamos marcar tudo, né? E aqui, gente, uma coisinha diferente também, só comentar com vocês rapidinho, é que os exames ginecológicos da mulher, você passa primeiro com o seu médico de família, né? Só em casos, assim, específicos que você vai pro... você é encaminhado, tá? Então, no caso, é diferente, gente, do Brasil. Você tem que acostumar a ser muito amigo do seu médico de família, porque aqui tudo você vai nele primeiro, tá gente? Tudo tem uma triagem, tá certo? Então, essa é uma coisa muito diferente do Brasil, que a gente pode agendar direto, né? Aqui não, você precisa do encaminhamento, e aí sim, você vai no seu especialista, pra evitar, como que se diz, gente? Não é entupimento, saturação, né? Do sistema de saúde, digamos assim. Mas, enfim, tá uma manhã linda, vai ser muito gostoso. Ó, gente, começou a esfriar um pouquinho já. Esfria e esquenta, esfria e esquenta, mas o sono já tá dando as caras. E aí, o que acontece? Essa manhã eu tô bem presa, porque eu tenho o meu dentista, que agora nem tá aberto ainda. Aí, eu vou passar lá. Pra eu ir pra casa, gente, eu ia ficar mais tempo na bicicleta do que outra coisa. Porque eu mal ia chegar em casa, ia ter que voltar pra buscar a Estela, porque a escola dela é aqui embaixo, gente. É muito perto do meu dentista. Então, o que eu farei? Vou ficar por aqui, na vizinhança, né? Aproveitar essa manhã, e vou trazer vocês comigo. Eu pensei, o pessoal adora ver coisa nova, lugar novo. Então, eles vão gostar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde eu tô. Olha, gente, é um outro centrinho, tá? Ele é muito fofo também. A gente chegou a ver algumas casas aqui nessa avenida, indo pra baixo, porque é muito pertinho da escola, né? Da Estela, quando a gente ia comprar. Ó, aí, tudo aqui é centro de compra, ó. Se você entra ali, ó, tá vendo onde a senhorinha tá atravessando, na faixa de pedestre? Eu acho que ela vai entrar. Tudo ali são lojinhas, naquela ruinha, tá? Então, depois do dentista... Ah, ela não entrou. Eu quero desbravar aqui com vocês, passear. O que é que vocês acham? Ali, gente, eu lembro que é estilo uma biblioteca comunitária. E uma vez eu peguei livros de graça ali, ó. Agora eu tô vendo que tá fechado. Depois eu vou passá-la a ver como que tá o esquema, né? De repente eu tomo um café... Ai, meu Deus, o mamãe da escola. De repente eu tomo um café aqui no centrinho, né? E aí eu vou falando com vocês, tá bom? Olha, pessoal, isso aqui é muito legal eu mostrar pra vocês também. Olha esse caminhãozinho, eu já vou mostrar. Olha que sorte. Eu cheguei aqui no meu dentista, gente. É aqui, olha. Aqui, ó, entra nessa portinha. Mas eles recomendam entrar só perto do seu horário, né? Pra não ficar lá dentro acumulando. Olha, gente, esse caminhãozinho, ele limpa as folhas da rua. Direto vocês me perguntam, né? Dani, como é feita a limpeza das ruas? Porque nunca aparece, né, nos vlogs rua molhada. Essas coisas, só mesmo da chuva. E eles, realmente, a limpeza é a seco, pessoal. Eles varrem tudo, quer ver? Já, já ele vai voltar. Olha, gente, eles colocam até placa, ó. Aqui, tá falando, quarta-feira, dia de varrer. Ó, não estacione, nós vamos varrer. Então, essa parte aqui da rua, ó, não é pra estacionar. Aqui ele já passou. Vamos ver onde ele foi. Oi, gente, acabei de sair de lá. E, ó, eu fiquei esperando o carrinho voltar pra filmar pra vocês, mas ele não voltou. Eu acho que essa rua ele já tinha feito. Então, gente, o dentista olhou minha boca, né, de novo. E eu vou ter que voltar pra fazer uma nova limpeza. Daqui dois meses, porque faz um mês que eu fiz a outra, né? E aí ele falou que meu dente junta a placa muito rápido. E já tá juntando de novo. Então, ele quer fazer uma, né, com três meses de intervalo. Gente, pra ver se fica mais limpo, sabe? Pra não virar uma pedra igual a da última vez, né? Então, é isso. Agora, vamos lá passear. Gente, olha aqui. Eu decidi fazer um caminho contrário pra voltar lá pro centrinho, pra conhecer. E olha aqui, essa rua, ó, ele vai passar ainda. Vamos ver se eu consigo dar o flagra, gente. Agora vai saber, Deus, que horas que ele vai passar aqui, né? Mas eu tô ouvindo um barulho. Eu acho que ele tá vindo. Tão ouvindo esse barulho? Ele tá por aí. Gente, ele tá vindo. Furo de reportagem. Ele tá vindo, gente. Olha o barulho. Já, já ele vem pra cá. Olha lá, gente. Olha como ele trabalha. Olha que mágico, ó. Olha só. Olha essa rua toda aqui, ó. Ainda tem que ser limpa. Olha isso, gente, ó. É uma vassoura que suga tudo. Olha que legal. Aí, matei a curiosidade, né, gente, de vocês. Um aspirador, né, pessoal? Olha como vai ficando limpinho. Agora eu vou desbravar aqui, que eu não conheço. Olha aí, gente. Furo de reportagem. Fui em busca, hein, pra mostrar pra vocês. Olha, olha como vai ficando limpo. Pessoal, essa vizinhança aqui eu nunca vi, hein? É a primeira vez. Olha que lindo esse caminho. Vamos ver o que tem aqui, gente. Olha que coisa mais fofa que tá. Com as folhas. Vocês querem que eu paro pra filmar a folha pra vocês? Vamos dar uma olhadinha aqui, como é. Vocês sabem, gente, quando eu tinha o sonho, né, de um dia sair do país, ao menos fazer uma viagem, né? Nossa, o meu sonho era pegar essas folhas. Vamos aproveitar, né, gente? Porque depois ele vai passar varrendo, né? Tudo isso daqui. Olha. Olha quanta pena de pássaro. Olha aqui, pessoal. Ó, pena. Olha aqui que penona. Olha aqui atrás, ó, daquele conjunto de prédios, né? Que a gente estava. Olha que coisa mais fofa, gente. Ó. É assim, ó. Realmente já tá bem-vindo inverno, né, pessoal? Ô, inverno não, outono. Olha essa daqui, o formato dela. Olha, gente. Igual aquelas que a gente vê em filme, né? Olha. Verde com marrom. Coisa marrom ainda, né? Olha. Ó, gente. Vamos fazer aquela jogadinha assim? Uhul! Bem-vindo, outono. Eu faço com vocês, gente. Ainda bem que não tem ninguém vendo pra eu pagar mico, né? Uhul! Bem-vindo, outono. Ó, ali já é rodovia, gente. Olha como é tudo perto. Essa cidade que eu moro, ela é considerada cidade grande, né? Pra nós, do Brasil, seria uma cidade pequena. Mas aqui ela é grande. E aí, às vezes, tem lugar que eu nunca vi na minha vida. Eu... Passou uma moça aqui de bike. Eu acho que eu conheço a cidade toda, mas eu não conheço. Tem muitos cantinhos assim que eu nunca, nunca fui. Gostoso, né? É bom que você sempre tem algo novo para desbravar. Pessoal, pensa numa pessoa que não sabe onde está. Sou eu. Mas olha que lugarzinho mais fofo, gente. Mas eu tenho certeza que eu tô perto. Eu não saí muito de longe lá. Só que, às vezes, eu gosto de não pôr no GPS só pra descobrir. Olha que gracinha, gente. Gente, vamos ali pra ver como que é pra lá? Esse... Gente, eu nunca vi nesse lugar. Eu tenho a impressão que seguindo pra lá vai dar na Ikea. Gente, esse carrinho, ele entrega compras de supermercado, sabia? Tá bem popular aqui, principalmente na quarentena. O pessoal pedia muito, né? Eu acho que agora muita gente ainda pede pra entregar em casa. Então, eu vou pegar aqui o caminho da bike. Pra gente desbravar, ver o que tem pra lá. Porque tá tudo verdinho, tô achando tão lindo. Galera, eu tô no caminho certo. Acabei de olhar no GPS. Olha que casas fofas, gente. Só que, assim, no momento eu tô indo ao contrário, tá? Tá certo, mas tá contrário. É assim, ó. Se eu pegar essa pista pra cá, dá na Ikea. Se eu pegar ela ao contrário, dá na escola da Estela. Então, é só eu ficar aqui que eu não me perco, gente. Olha cada jardim fofo. Ai, eu tô pasma. Essas casas, gente, olha, pelo tamanho das árvores e jardins, foi uma coisa que eu aprendi aqui, tá? Me parecem vizinhança antiga. Porque antes eu também não sabia. Oi, que fofa na esquina. Ah, não. Olha essa rua, gente. Eu ficava, eu não sabia. O que que é novo? O que que é antigo? Mas, eu aprendi que, por exemplo, se um jardim ali tem uma árvore muito grande, forte, não é uma casa nova, né? Também. Olha isso, gente. Isso é típico holandês. Né? Ai, que fofura. Vamos ver aqui pra onde eu vou agora. Então, ó, pode ver. Tem umas árvores bem grandes em frente ao jardim das pessoas. Eu acredito que é uma vizinhança. Olha, olha o tamanho dessas árvores. Uma vizinhança antiga aqui da minha cidade, tá? Cada casa é fofa, gente. Muito legal, olha. E é uma avenida, né? E essa pista da bike acompanha toda a avenida. Olha essa ruinha. Olha. Gente, eu já tô vendo que sai numa avenida. Olha essas casas, gente. Olha esse formato. Que lindo, ó. Com vidro. Ai, vamos entrar nessa ruinha? Porque já tá chegando ali na frente na avenida. Ai, que ruinha fofa. Parece de contos de fada, não parece, gente? Coisinha mais fofa. Olha, cada cantinho escondido, não é, pessoal? Olha isso aqui. Ai, que plantas lindas. Ai. Amei. Amei, gente, essas casinhas. Olha essa daqui com o teto branco. Ai, ai, ai. Olha só. Cada vez descobrindo mais vizinhanças lindas da minha cidade. Tá vendo? Ó, olha essa. Umas bem grandes aqui, pessoal. Deixa eu ver agora pra onde eu vou. Ali, ó. Ali já dá uma avenida. Ai, aqui tá muito lindo. Ai, olha essas brancas. Eu acho lindo casa branca, pessoal. Vocês não acham? Olha esse jardim com fontezinha. Essa cor. Ai, ai, ai. É muito lindo. Vamos dar a volta aqui pra ver. Gente, a cada jardim, né? É o mais lindo. Olha a casa térrea. Deixa eu lindo casa térrea. É um jardim mais lindo que o outro. Muita criatividade. Gente, olha a cor. Ai, essas árvores estão demais, né? Muito lindas. Olha aqui só com hortências. Ai. Agora eu vou me localizar e vou voltar lá pra escola, pro Centro de Compras. Olha aqui, mais árvores amarelas. Olha essa da esquina, que linda com vermelho, gente. Gostaram? Deixa aqui no comentário. Bom, gente, estacionei minha bike aqui. Pra cá tem mercado, perfumaria. Vamos primeiro aqui, onde eu falei pra vocês, né? Que a gente ia entrar. Olha, gente. Centro de Compras. Aqui tem uma ótica. Ótica. Roupa de homem. Olha esses vazões, pessoal. Que eles têm aqui, ó. Esses aqui, ó. Olha o tamanho, pessoal, dos vasos. A parte eu acho uma gracinha, pessoal. Parece aqueles centrinhos de filme, não parece? Aí, pra cá, tem uma padaria. É, salão de cabeleireiro. Padaria. Aqui que eu acho que eu vou comer alguma coisinha, gente. Lindinha essa floricultura. Ah, estão as coisinhas de outono. Vamos ver? Hum, olha essas abóboras. R$11,95 o arranjo. Ah, gente, falando nisso, logo, logo eu vou pôr minha guirlanda de outono lá em casa, tá? Talvez eu faça até isso hoje, ainda não sei. Ah, e as abóboras? Essas abóboras, elas são decorativas, tá, gente? Olha que coisa mais linda. É muito legal essa época de outono. E ali, gente, é um supermercado super famoso, tá? Que é o LIDL. Esse aí, L-I-D-L. Eu, quando morava na outra vizinhança, eu ia sempre lá, tá? Ai, que lindas essas flores. Porque ele é muito bom, ele é super econômico também. Nossa, amei! Não parece... Será que é crisântemo, gente? Ele é super econômico, assim como o Audi, tá, pessoal? Só que, no momento, não tem um LIDL tão perto da minha casa, tá? Mas os dois são assim... Em questão de preço, eles são... Os dois são bons, tá? Olha a coisa mais fofa. Essa parece o cravo, mas eu acho que não é. Não é o cravo. Ai, suculentinhas. Um eurinho. Então, vamos lá tomar um cafezinho? Gente, aqui você tem que manter a distância, tá, das pessoas. Que nem como tem três famílias, né? Aí eu espero aqui fora. Quando liberar um pouco, eu entro. Essas que são as regras aqui. Pra não ficar uma pessoa perto da outra. Olha, tem gente comendo até ali dentro. Mas eu acho que eu vou comer aqui fora, gente. Tá um dia gostoso, né? Tem que aproveitar esses últimos dias ao ar livre. Mas olha que padaria linda. É a primeira vez que eu venho aqui, pessoal. Olha que gente! Que lindinho! Olha, vem super bem apresentado. Eu pedi um croissant e um café com leite. Vem com um biscoitinho também. Olha só, gente, que fofo. E parece cara, não parece, gente, essa padaria. Mas olha, tudo isso deu 3,50 euros. Não veio notinha, nada, mas foi isso que eu paguei lá no caixa, tá bom? E quem estiver se perguntando, pessoal, sobre o uso de máscaras, que sei que essa é uma dúvida frequente, eu vou deixar o link pulando aqui no card. O dia que eu expliquei a estratégia da Holanda, tá, pessoal? Ai, gente, olha que manhã gostosa. Ai, tô muito feliz, gente. E é tão bom ver a vida, assim, normal, né? Com restrições, mas assim, todo mundo vivendo novamente não é bom? Tô muito feliz, pessoal. Queria compartilhar isso com vocês. Fofurentos e fofurentas, olha aqui o tanto de livro grátis, gente, ó. Esses livros são grátis para levar e não precisa devolver na biblioteca. Olha, gente, hoje eu não vou entrar aqui na biblioteca, então eu vou escolher algum aqui. As relíquias que eu consegui, pessoal, dois livros da Agatha Christie. Eu lia na minha adolescência, pessoal. Adulta também. Eu lia, mas faz muito tempo que eu doei meus livros, né, dela. Olha que velho, gente. Olha que raridade. E o Patrick também gosta, ó. Ele ama a série desse aqui, ó, Hércules Porô. É de investigação, sabe? Então eu tenho certeza que o Patrick também vai querer ler. Bom, gente, já peguei a macia na escola. Agora a gente parou aqui um pouquinho nesse parquinho. Esse brinquedo é novo, gente. Não sei se já tinha a última vez que eu filmei aqui, mas eles instalaram esses dias, essa tirolesa. É bem no caminho da nossa casa. Você que filma de perto? Vai. Vai? Tô filmando. Pode mostrar? Virar a câmera quando eu tô indo lá? Eu tô filmando tudo. Vai. Ah, rodando. Agora eu vou dar o... Eu vou dar o tornado. Tá, vai lá. Olha, gente, que lindinho que tá aqui, ó. Tudo mudando de cor. As árvores, né? Vai, tá pronta? Esse é o tornado? Esse é o tornado? Aí. Vamos despedir do pessoal, então? Ainda não. Não? Mais um? Olha. O quê? Ah, esse brinquedo é legal também, né? Olha. Quer finalizar o vlog da mãe? Ih. Ih. Estela não quer dar tchau pra vocês, pessoal. Ela quer ficar mais. Ela quer ficar mais. Uuuuh. Ai, eu não tenho coragem de ir nesse daí, não. Não tenho coragem. Deixa só a mão preta. Deixa preta a mão? Vou fazer mais uma aqui. Não, gente, só já. Gente, a Estela vai encerrar o vlog no ar. Aham. Vamos ver. Só a gente não esquece. Então, clica no gostei. Dá um like. Se você gosta, dá um dico. Se você não gostar, clica no sininho, daí você tenta assistir tudo. Tchau. Aê. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.